O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar a pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por tempo de ser mediante a PEC 49. Presidente, o meu parecer contém a redação final da proposição de acordo com o tiso da matéria aprovada durante a tramitação desta casa. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Vamos suspender os trabalhos. Em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Com a palavra o deputado Cássio Soares, para proceder o seu parecer, mediante os projetos de lei e outras, outrora já designado como relator. Senhor presidente, nobres colegas, passo agora a emitir o meu parecer referente à proposta de emenda à Constituição nº 34, barra 2015, que acrescenta dispositivo aos artigos 159 e 160 da Constituição do Estado e ao ato de disposições constitucionais transitórias. Também proposta de emenda à Constituição 49... Corrigindo. Projeto de resolução nº 49, barra 2017, que altera a resolução nº 5.176. Projeto de lei nº 1.083, barra 2015. Projeto de lei nº 2.728, barra 2015. Projeto de lei nº 2.906, barra 2015. Projeto de lei nº 3.119, barra 2015. Projeto de lei 3.399, barra 2016. Projeto de lei nº 3.930, barra 2016. Projeto de lei nº 4.448, barra 2017. E o projeto de lei nº 5.011, barra 2018. Senhor presidente, meus pareceres, contém redação final das proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Bem, colocamos em discussão os pareceres de cada um por sua vez, em votação também cada um por sua vez. Os deputados que aprovam a premonição, como se encontram, aprovados. Vamos suspender a reunião por um mapa o tempo indeterminado. Não. Pronto. Esse é o capítulo. Para o seu parecer, mediante a relatoria assim designada, a vossa excelência. Presidente, meu parecer contém a redação final da proposição de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação, projeto de lei 5.189, barra 2018. Esse é o parecer. Bem, em discussão, em votação, os deputados que aprovam a premonição, como se encontram, aprovados. Bem, passa-se a segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de resolução 56 de 2018. Projeto de lei 40.68, PL 41.45, PL 43.13, PL 43.56, PL 43.68, PL 43.81, PL 44.24, PL 44.69, PL 46.41, PL 46.90, PL... PL 47.12, PL 47.15, PL 48.22, PL 48.47, PL 48.60, PL 48. até 2017, PL 48.98, 2018, PL 49.2016, PL 49.26, PL 49.27, PL 49.42, PL 49.65, PL 49.70, PL 50.34, PL 50.64, PL 50.78, PL 51.11, PL 51.12, todos de 2018. Os mesmos são de utilidades públicas e outros dando denominação. em discussão, os pareceres, cada um por sua vez, em votação, também cada um por sua vez, os deputados que aprovam o parecer e redação final permanecem como se encontram, aprovados. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nobres parlamentares, desconvoca-se a reunião que estava marcada para as 16 horas, 18 horas e 15 minutos, e fia, sim, um bom descanso e até agosto. Recesso grande. Recesso grande. É.